Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado, hoje vou falar a realidade que você vai ter na compra, pra quem compra é um polo sedã né rapaziada, esse aqui é meu polão, o bravo, o carro tá muito lindo, se liga nisso aqui, olha esse pneuzão, acabei de pintar o letreiro, campana laranjona, nossa esse carrinho tá bala demais, se liga no bagulho, tamanho da ponteirona que a gente colocou, 4 polegadas, meu carro tá bravo mano, por dentro pra quem não viu ainda, fiz muita modificação aqui dentro, se liga. Colocamos a cinta de reboque aqui também ó, aqui na frente a gente colocou o nome do canal, cara, o carrinho tá bravo rapaziada, bravo, e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, alguma realidade que você vai ter num carro desse aqui né, vamos começando logo pelo porta-mala mano, a realidade que você vai ter do porta-mala desse carro, se liga rapaziada, o tamanho do porta-mala, gigante mano, gigante, ele saiu a colinha aqui de cima, aqui é só fixar aqui, que ele tem um negocinho que fixa aqui, olha o tamanho desse porta-mala, cara, cabe duas pessoas deitadas aqui dentro, negocinho bem grande, chavinha no carro, se liga, chavinha canivete aí com 3 funções né, que é a trava, o porta-mala elétrico né, e a destravamento, chavinha bem bonita aí mano, chavinha canivetona né, e bora aí mano, saindo no carro vlog, a gente vai tá explicando um pouquinho pra vocês aqui a realidade que você vai ter, mano, vamos logo começando, logo aqui dentro cara, olha o tamanho do espaço que esse carro tem cara, é muito que, aquele ditado que muitos falam, o polo tem preço de gol né, e conforto de golfe, realidade é, essa é a realidade desse carro aqui, é um carro muito, nossa você é louco, sem palavras rapaziada, vamos colocar a câmera na cabeça, e fazer mais um vídeo aí, Então rapaziada, tamo dentro do polão, cara, hoje eu vou falar algumas realidades que você vai ter nesse carro aqui, principalmente pelo espaço interno, principalmente de consumo, é, o desempenho dele, vamos falar também sobre ar-condicionado, sobre a roda que ele vem, é, os up-grade que dá pra fazer, o que mais, é, consumo né mano, e vamos falar um pouco sobre isso aí, né, vamos dar a partida aqui no polão, daquele jeitão, molecote, Começando mais um vídeo, é um bravo, vamos ligando os milhão aqui, é, fechei o porta-mala, fechei, não tá pitando, tudo certinho, e vamos saindo mais um carro vlog rapaziada, espero que vocês curtam demais, vamos colocar o cinto aqui, e vamos começando mais um vídeo, é um bravo na área, né, vamos logo falando aí sobre consumo desse carro né mano, pra muitos que tem dúvidas sobre consumo do polo, tal, muitos querem saber aí, né, então vamos logo lá falando, é, É, consumo cara, consumo do polão 1.6 aí 2008, o meu polo aqui rapaziada, na cidade, no etanol aqui ele tá fazendo 7, né, e na rodovia, na estrada, tá fazendo 11 km, com 1 litro de etanol, já na gasolina ali ele faz, ele faz uns 9 na cidade, E ele faz 12,5 eu acho que na rodovia, então cara, vou falar pra vocês aí, que eu acho um consumo bom, pelo desempenho desse carro aqui, pelo motor que ele tem, é um carro forte pra caramba, é uma dessas realidades que vocês vai ter nesse carro aqui na compra, cara, é o consumo, que ele tem esse consumo, qualquer polo que você pegar, agora eu não sei a diferença do polo sedã pro hatch, né, Se já tem alguma diferencinha aí, mas eu acho que não tem, que tem um pouco de diferencinha pelo tamanho do carro, pelo peso de carro também, que muda um pouco pro sedã, pro hatch, só que a realidade aí mano, é essa, do polo sedã, cara, espaço interno, espaço interno, cara, tem um espação interno aqui, bem top, pra você, pro seu filho, pra sua família, não sei se você tem filho e tal, mas ele tem um espaço bem grande, Você que gosta de carro grande, cara, o polo sedã aí, ele já, já proporciona esse espaço pra vocês, né, vamos dar a volta, cara, tá um frio rapaziada, vocês não tem nem noção, mano, tá um friozão pra caramba aqui na minha city, mano, cê é louco que não tá na sua aí, eu tô tremendo aqui dentro do carro, vou ter que fechar o vidro de trás aqui, porque eu tô tremendo rapaziada, sinceramente pra vocês, eu tô tremendo, vou fechar aqui também os vidros, Então, desempenho, cara, o desempenho desse carro aqui, velho, é um desempenho top, rapaziada, esse carro aqui pra acelerar, mano, é top demais, fui e coloquei um escapamentão de 4 polegadas, então pensa no barulho que chama, fih, cê é louco, o bagulho é top demais, agora modificação, você que gosta de fazer modificação no polo sedã, Ah, eu quero comprar um polo sedã, gá, e eu tenho, eu sou cliente, mano, gosto de modificar o carro, gosto de trazer peças diferentes, gosto de trazer upgrade, mudanças de volante, mudanças de coisas, será que é o carro ideal pra me comprar, pra me fazer esse tipo de mudança? Sim, rapaziada, pode comprar aí, mano, que tem muito upgrade pra fazer no carro, rapaziada, muito upgrade brabo, muita modificação, muita tunagem, top, eu já tô com mais umas tunagens aqui na mente pra tá fazendo no meu carro, que me proporciona fazer essas trocas, né, e questão de peças, questão de deixar seu carro mais confortável por dentro, tem muita peça top, que dá pra você colocar no seu carro, dá pra você mudar, entendeu? Eu logo, logo vou tá pegando o encosto de braço aqui no meio, né, que é aquele suportinho que fica aqui, pra você descansar seu braço enquanto você tá dirigindo, né, que vai ajudar bastante, É um carro que, você colocar um escapamento, mano, o barulho vai chamar, é um carro que vai ficar lindo demais, é um carro, se você colocar roda 17 também vai chamar pra caramba, vai muito, nossa, cê é louco, é um carro lindo, a frente dele é linda demais, vamos falar sobre manutenção, rapaziada, que muitos tem em mente aí de comprar um carro e ter manutenção barata, né, tem um carro forte, um carro top, mas com a manutenção barata, O Polo, ele tem uma manutenção barata, ele quebra, é um carro que quebra bastante? Não, rapaziada, não é um carro que quebra bastante, é um carro, mano, é um carro que ele não quebra, rapaziada, Ele não quebra, você dá a revisão certinha ali nele, vou passar esse caminhãozinho aqui, peças desse carro é barato também, ele não sai aquele peso no seu bolso, É um carro que dificilmente vai te dar manutenção aí, é um carro que não quebra, dificilmente quebrar, eu tive um probleminha com a junta de cabeçote, tive, Porque todo carro tem, mano, seja um carro que você tá comprando agora em 2021, daqui um tempo você vai ter que fazer o cabeçote, Todo carro tem que fazer, todo carro dá manutenção, tudo que é feito pelo homem, chega uma hora que tem que fazer a manutenção, né, rapaziada, Não tem como, cara, não tem como você se livrar disso, mas ele é um carro que vai te trazer o conforto, né, o conforto pra você, pra sua família, Pra você que é um cara que curte colocar roda, curte rebaixar, pode fazer esses projetos, vai ficar lindo o seu carro, mano, de verdade, Ele é um carro que, que, mano, tem que passar esse caminhão, cara, Só a fumaça que ele tá soltando, o cara tá tampando meu nariz, mano, isso é louco Ele é um carro que, ah, cara, eu quero pegar um carro pra me mexer, colocar um, colocar o filtro, colocar um bagunzão ali pra chamar na acelerada mesmo, Ele é um carro bom pra acelerar? Sim, rapaziada, carro top pra acelerar, isso é louco Sem falar também que o painel desse carro, cara, é muito lindo, né, mano, se liga no painelzão desse carro aqui, como que é? Coloquei a fita vermelha do Golf GTI aí, né, ficou muito top, cara, chamou demais, né, gostei bastante também É, sobre venda, sobre a venda do Polo Sedan aí também, como que é? Rapaziada, é um carro que vende, é um carro que você abre a boca, você fica sem Ele é um carro bom no mercado de, no mercado automotivo pra venda, pra peça, pra upgrade Ele tem muita coisa, muito upgrade que você pode fazer no seu carro, muita peça disponibilizada pela Volks Muita peça do Polo novo, né, que nem eu adaptei o volante TSI do Polo novo, cara Porque o meu Polo 2008, ele vem com volante diferente, totalmente diferente Fui, adaptei o do TSI, o do novo, deu certinho? Deu? Tá aqui, ó Eu tava até com o projeto de colocar o volante do Polo novo, cara, que ele é diferentão Ele já tem um multifuncional, só que é caro pra caramba, né, mano, é caro pra caramba Coloca caro nisso, rapaziada Ali, ó, o Polo GTS ali, ó Nossa, top demais, você é louco Eu quero chegar num Polo GTS ainda, ou num Polo TSI Acho muito louco, muito top Olha, o NIM pipocando tudo, filho, você é louco E eu vou chegar no Polo TSI ainda, anota essa aí Eu acho muito louco, mano, nossa, muito top demais E aí já meteu um escapezão logo de começo, cara Logo no primeiro projeto que eu ia fazer num Polo TSI, se eu pegasse Era já fazer o projetão do escape, cara Já ia meter um escapezão nele ali Depois eu ia tentar deixar ele todo black, né Não sei se eu pegaria um preto ou um branco O branco também é bonito pra caramba, hein, velho Você mexe nele ali, ele fica... Ó, tem um Polo branco ali na frente, ali, ó TSI Muito lindo, você é louco Eu acho que eu pegaria um branco sim, hein Com certeza O pretão também é bala, hein O pretão chama, filho E eu acho que eu pegaria sim, velho Nossa, o que aconteceu ali num outro cara, hein Ai, caralho O cara parou bem na curvinha ali, mano Então, acho que eu falei algumas qualidades do carro, né, mano Falei sobre consumo, manutenção, desempenho O que mais? Upgrade O que mais que tá faltando pra falar desse carro? Espaço, né, que eu falei Então, espação, tunagem, tem muito upgrade brabo pra fazer no carro Ele é um carro que dá pra você fazer um projeto pra acelerar Colocar o filtro, colocar escape Fica brabo demais, chama muito Ó o Polo 1 branco aí, ó, TSI branco Esse daí é MSI, cara? Como assim? Acho que o cara errou ali, MSI Polo, mano Não sei não, hein Sai meu TSI, cara É, rapaziada O negócio é brabo, mano Nossa, eu curto esse carro demais Fiz muita modificação nesse carro, hein, mano Nossa, não para, as modificações não param Tô com os novos projetos pra trazer no carro também Não vai parar os projetos, cara Só vai continuar cada vez mais forte Vou trazer muito projeto diferenciado Só anota isso aí Então a gente vai tá saindo de férias E aí vai tentar trazer algumas coisas aí Ah, também falei sobre a venda, né Sobre a venda desse carro no mercado aí Automotivo, como que é Também falei Sobre espaço de porta-mala Também falei É um carro que ele é silencioso também dentro, ó Como vocês podem ver Eu tô passando em ruas buracado, ó Se liga Ó, silencioso demais Não balança nada de painel Por ser 2008, cara Ele não balança nada, rapaziada Tem carro muito mais novo aí Que você entra Você passa nos buracos Já começa a balançar painel Balançar parafuso nas portas O meu já não tem esse tipo de problema Já não balança nada, ó Já é tranquilinho Firmezão o carro Então eu super recomendo, cara Vocês comprarem esse carro aqui, mano Vocês que tem vontade de ter um polosedã aí Na área Ó os moleque ali Já chamou o fim do carro Tá ficando olhando Meu polão tá totalmente diferenciado, mano O bagulizão tá Você é louco Então O pessoal olha mesmo, cara Chama atenção Quanto grau de frio tá fazendo aí na sua city? Fala pra mim Deixa aí nos comentários Que eu vou tá vendo Eu tô com projetos de A gente pegar outros carros aí Pra fazer vídeo também Não que eu vou comprar Alugar Não sei Fazer alguma coisa diferenciada aí Você que é da minha city, mano Tem um carro aí Que quer que a gente apresente no canal Só dá aquele salvão lá, mano A gente vai mesmo Grava aí Faz aquele videão bravo Vai fortalecer também o canal E assim o carro de vocês também vai aparecer aqui no canal, né, velho? Tamo aí, né, ralando dia a dia Mas Compra sim, rapaziada Vocês não vão se arrepender A mãe te fala Ah, garra Será que eu vou me arrepender de comprar um polo sedã? Tô em vista Tô vendo um polo sedã Um Fox Não sei o quê Será que eu devo? Mas eu sempre quis o polo sedã Será que eu devo comprar, garra? Você se arrependeu de ter pegado o polo sedã? O que que aconteceu? Será que eu devo pegar sem medo? Sim, rapaziada Pode pegar sem medo Eu afirmo isso que eu tô falando pra vocês aqui Sobre o carro é bom Não tô puxando o saco porque o carro é meu Não É um carro guerreiro É um carro Nossa, sem palavras, rapaziada Sem palavras pra esse carro aqui Então eu super recomendo vocês terem Demorou? Então falamos sobre tudo aí que vocês precisam saber Sobre a realidade que você vai ter num carro desse Num polo sedã Né? Então é isso aí Fortaleça demais Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E qualquer dúvida que vocês tiverem É sobre o polo Vocês deixam nos comentários Como eu tenho polo já faz um tempão Eu sei tudo sobre esse carro Então eu vou estar ajudando vocês aí A resolver, solucionar alguns problemas Se vocês tiverem algumas dúvidas Então é isso aí Demorou, rapaziada? Fortaleça no like Compartilhe o máximo E rumo a 16 mil inscritos Mano Logo logo a gente bate Se Deus quiser We're down Let's say this You ask me how we got here Cause you don't know You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking over You're looking over